Ator e diretor brasileiro, Cécio Thierry é o tema do vídeo de hoje do nosso canal. Você vai ver por onde ele anda e o que ele faz atualmente. Mas antes, deixe seu like aí embaixo, isso é muito importante. E sem enrolação, vamos direto para o vídeo? Então, bora lá! Cécio Adauri Portocarreiro Thierry nasceu no Rio de Janeiro em 1943. Filho único da consagrada atriz Tônia Carreiro, Cécio começou a interpretar aos 17 anos. Aos 19, Thierry dirigiu seu primeiro curta-metragem. Durante os anos 70, o ator fez vários trabalhos como diretor. Desde então, continuou trabalhando no teatro como ator e diretor, e às vezes como ambos até 1984. A partir deste ano, Cécio decide se afastar dos palcos para se dedicar a um ensino de teatro. Cécio estreou nas telenovelas em 1967, quando atuou em Angústia de Mar na TV Tupi. Em 82, teve seu primeiro papel de destaque, quando atuou na novela Sol de Verão como Virgílio. Eu ando tudo descontrolado. Eu não posso ter um impulso do banco para trás dele. Mas sabe o que é? No ano seguinte, teve outro papel relevante, na novela Champagne, quando atuou como personagem Lúcio. Depois de atuar em várias novelas, Cécio ficou parado por três anos, quando foi convidado para estar no elenco de Roda de Fogo. Esse foi o ponto alto de sua carreira. Na novela, o ator viveu o vilão gay Mário Liberato, que é lembrado até hoje por muita gente. Sem cochilo e sem cachaça. Outra novela de destaque, onde o ator apareceu, foi em Top Model, quando deu vida ao personagem Alex Kundera. Você está sendo indisciplinada, antiprofissional e rebelde. Eu não vou tolerar esse comportamento de estrelinha. Veste essa roupa já que está na hora do desfile. Em 95, fez outro papel memorável, no folhetim A Próxima Vítima, quando foi o personagem Adalberto Vasconcelos. Um idiota seria incapaz de enganar a polícia por tanto tempo. Cécio continuou atuando ao longo dos anos 90 e 2000, fazendo vários trabalhos na TV. Inclusive, atuou em programas humorísticos como o Zorra Total. Em 2006, o ator migrou para Record. Lá se destacou em Vidas Opostas, quando interpretou Mário Carvalho. Durante sua carreira, Cécio atuou em mais de 20 filmes. Na TV, fez parte de mais de 20 novelas e séries. Foi um dos responsáveis pela implementação da Casa de Interpretação no bairro Laranjeiras. E é fundador da Oficina de Atores da Rede Globo. Em 2016, o ator venceu uma ação trabalhista contra a Rede Record. A juíza do caso determinou o valor da causa em 1,2 milhões na época. Em 2018, infelizmente, sua mãe, Tônia Carreiro, veio a falecer em decorrência de uma parada cardíaca. E isso abalou muito o ator. Pra quem não sabe, Cécio Tirret tem mal de Parkinson. E já vem lutando contra a doença há alguns anos. E a morte de Tônia acabou agravando seu quadro. Ele perdeu a capacidade de andar e, em certas horas do dia, fala muito mal. Cécio ficou muito abalado com a morte da mãe. Disse Leonardo Tirret, sobrinho de Tônia. Cécio já foi casado por duas vezes. E atualmente está no seu terceiro casamento, com a atriz Nancy Galvão. Ele tem quatro filhos e dois netos. Hoje, aos 76 anos, Cécio Tirret está afastado da TV. Ele é proprietário de um sítio em Piraí, no Rio de Janeiro. E de um restaurante no Balneário de Rio das Ostras. Seu último trabalho foi na novela Máscaras, em 2012. Você gostaria de ver Cécio fazendo novos trabalhos na televisão? Comenta aí embaixo pra gente conversar. Então é isso. Assista nossos outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. E se você é novo por aqui, inscreva-se no nosso canal. E ative o sininho para sempre receber notificações de novos vídeos. Eu vou indo nessa. E até a próxima. Tchau. Tchau.